Música Estamos de volta com mais um rolê de Suicodem 2 Bem, a criança fofa, Pílica, ela nos deu 70 dinheiros Para que a gente possa ir até Muse, uma cidade aqui perto Para comprar um amuleto para o pai dela, porque ela é uma criança muito 10 Esse bicho, ele é o catiço Só que como já estou além da fronteira, na área de Muse Caceta, ele está adivinhando de tudo É bom ficar matando esses bichos, porque esses bichos dão bastante XP E eu preciso de ganhar levels para ficar mais forte Assim meus golpes baterão mais forte E eu darei mais dano Enfim, não demorou muito e eu cheguei em Muse Uma bela cidade, com uma grande história de escravismo Eu odeio Muse A banda E escravismo Pau no cu dos portugueses Exceto os que não escravizaram ninguém E foram contra a escravatura E não roubaram o ouro do Brasil Ai ai, vamos ver o que mais tem por aqui Caceta É, lembrei de uma coisa Essa cidade, ela tem uma espada meio louca Por exemplo, eu entro aqui Tcharam Espera, tem essa Não, essa mulher não é o que eu estou pensando Enfim Bem-vindo Comprar Isso é caro É, eu queria comprar Mas eu não vou comprar não Porque eu estou fodido de dinheiro Quem sabe futuramente eu não faço isso Vou no ferreiro Não posso no ferreiro Ah, que demônio Ok, então vou direto ao ponto Armadura, eu vou comprar armadura Não era esse o ponto, mas Bem-vindo Ah, eu vou comprar Ah, eu vou comprar Ah, é Hum Eu tenho uma disso na, na, na mochila Então Eu vou comprar uma E comprar um desse negócio Com pena Pro Naruto Pera, eu tenho que agora O foda é que o China não pode botar nenhum equipamento Espera, eu vou botar Isso nele Porque As vezes É bom ele ter essas coisas Bota brass armor nele Que agora ele vai aguentar Mais forrada Ok Agora vamos logo resolver As coisas da Tadinha da criança Que está esperando a gente Pra dar um presente Pra dar um presente pro seu pai Cara, ela ganha dois reais por dia Ela deu setenta reais Ah, isso aqui Não se dá venda É Ele deixou aqui Pra pagar uma dívida Mas se você Realmente quer isso Eu posso vender pra você Ah, que tal Quinhentos paus? Quinhentos? Bem E se eu não Se você não quer Ok Ah, claro que vocês vão comprar Né Porra Tadinha da criança Trabalhou trinta e cinco dias A criança Uma criança Órfana Opa Não, não é órfana não Opa Quem? Quem disse órfana? Ela não é órfana Bem Agora Vamos voltar A cidade Ah Ah, eu quero esse velho No meu grupo Não Ele não pode ser No meu grupo Que vacilo Vamos lá Vamos voltar A Toto 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 Não sei a pronúncia Vamos lá Ah Não Tava Tava ouvindo coisa Eu tô Tô doido Caceta, mano Caceta, mano Tá tudo destruído, viado Mano 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 Mas 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 Que porra O que? Tadinha O que? O que aconteceu? O que? O que? O que? O que poderia acontecer? Eu tô tão triste Papai disse Vai se esconder Então Pelica Se escondeu Muito bem Ninguém Achou ela Mas Pelica Ouviu Muito barulho Assustador Muito Assustador Muito Assustador Barulho Então Pelica Pelica Deu uma olhada E Então Eu vi Mamãe e papai Mas Eles não estavam se movendo Eles estavam Cobertos de Uma coisa grudenta E vermelha Pelica 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 sabe Mamãe e papai Estão Mortos Certo? Papai Tô de Falou pra Pelica Quando o gato Morreu Mas Mas Ok Papai Diz que Não é ruim Estar morto Ele Diz que É tipo Ir Algum lugar Muito Muito longe Certo? Certo? Pelica Pelica É uma boa garota Mamãe e papai Mano 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 Ah Esse jogo É pra Destroçar os sentimentos Tadinha Mano Tadinha Mano Alguém Alguém Aqui Está Aí Você Você Não parece Um Guerreiro De Highland Vocês São Sobreviventes O que Caralho Aconteceu Aqui É É o trabalho Do príncipe Lucas Blight Ele Saqueou E queimou Esse vilarejo Apenas Pra Manter Seu Exército Entretido E Depois Ele Você Sabe Algum Homem Chamado Vitor Ele é um Mercenário De aqui Perto Eu Não Tenho Tempo A Perder Então Se Você Conhece Ele Por 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 Me Leve A Ele Espere Essa Garota Perica Ela Ainda Está Chorando Não Há Tempo Arraste Ela Se Você Puder Mas Nós Temos Que Ir Agora Babaca Tadinha Da Garota Peliga Está Sorrindo Nessa Foto Mano Ela Está Sorrindo Nessa Foto Ela Nunca Mais Vou Sorrir Na Vida Eu Acho Brincadeira Não Sei Talvez Vai Que Ela Sorri Às Vezes Coisas Boas Podem Esperar Para Ela Afinal O Futuro É Uma Caixinha De Surpresa O Futuro É Aquele Masso De Cigarro Que Você Vê No Chão E Você Tipo Ah Nem Deve Ter Nada Dentro Só Que Você Mexe Nele E Realmente Tem Coisa Dentro Aí Você Consegue Três Gudan Gratuitamente E Você Chega E Conhece Gritar As Ressouras Gudan Dois Reais Aí Você Faz Seis Reais Vendendo Os Três Gudans Aí Você Compra Um Salgado E Um Refresco E Dependendo Do Lugar Sobra Um Troco A Vida É Isso Tudo Muito Bom Acontecendo Era Para Eu Fugido Eu Fui Um Otário No Caso Dessa Dessa Batalha Aqui Eu Ter Sido Fugir De Mais Batalhas Para Quando Chegar Lá Na Mulher Lá E Tá Tudo Tranquilão E Ela Se Unir Nosso Grupo Caralho Deixa Eu Fugir Por Sonha Agora Foge Agora Fugiu Vamo Lá Chegamos Aqui Onde 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 Está Procurando Então Essa Fortaleza Do Victor Vamos Vamos Apressem-se Ei 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 Marçã Muito Tempo Que A gente Não Se Vem Eu Pensei Que Você Ia Ser Uma Dona De Casa Feliz A Essa Altura Eu Estou Procurando Fazendo Pesquisa Por Aqui Então Eu Posso Finalizar As Crônicas De Mafio Quem É Esse Cara É Um Amigo Que Eu E Flick Lutamos Lado A Lado Muitos Anos Atrás É Você Deve Ter Ouvido Do General Mafio Do Da República Toran É Ela É Estudante Do Uma Aluna Do Mafio Como Está Mafio General Mafio Morreu É Por Causa Dos Seus Machucados Após A Guerra Ai Que Dor Desculpe Eu Não Eu Não Sabia De Qualquer Maneira Fica Aqui Por Um Tempo Eu Eu Tenho Medo De Que Eu Não Possa Lucas Blight Atacou O Vilarejo Toto Luca O Príncipe Real Sim E Foi Horrível Ele Saqueou Tudo Que Ele Podia E Então Ele Queimou Tudo Até O Chão Essa Criança É A Única Sobrevivente Merda Mas Que Porra Ele Tá Querendo Fazer Com Isso Luca Blight Ele Ele Tem Os Olhos Marcados Numa Invasão Da Cidade Estado Isso Foi Apenas Um Aquecimento Esse Esse Forrest Tá No Seu Caminho Se Ele Deixar Isso Ele Vai Tá Dando Chance A Um Ataque Por Trás Quando Ele Atacar Muse Você Está Brincando E Sobre O Tratado De Paz Luca Montou As Coisas Para Que Agisse Como Se O Estado Tivesse Quebrado O Acordo De Paz Com Ataque Surpresa Agora Ele Está Gritando Por Todos Os Cidadãos De Highland Para Conseguir Vingança Pelas Vidas Dos Jovens Homens Mortos No Ataque Então É Assim Que É Né Ah Me Dá Um Tempo Ele Não Pode Enganar Ninguém Com Esse Show De Cachorro E Ponei Naruto Joey Bom Trabalho Nós Temos Algumas Estratégias Importantes Para Descurtir Mas Você Deve Estar Cansado Por Que Você Não Vai Lá Embaixo E Tira Um Ronco Naruto Ela Finalmente Chorou Até Dormir Pobre Garota Naruto É Eu Não Eu Sei Por Quem Eu Vou Sentir Leal Eu Pensei Que Eu Era Um Highlander E Então Eu Fui Caçado Por Eles Mas Eu Sempre Pensei Que Um Dia Eu Pudesse Voltar Para Highlander O Massacre Da Brigada Unicórnio A Traição Do Capitão Round O Que Aconteceu No Villaria De Totua Eu Não Sei Em Quem Confiar Mais Você Pode Confiar Em Mim Querido Eu Sei Eu Sei Que Eu Posso Obrigado Naruto Aí Estão Vocês Victor Está Chamando Vocês O Que Aconteceu Por Que Vocês Estão Tão Para Baixo Vamos Lá Naruto Vamos Lá Ai Ai Caceta Não Sabe Tá Falando Escrota Eu Hein Só Porque Fica Transando Com Os Outros Você Acho Que Pode Ficar Falando Essa Zaneira Assim Por A Criança A Família Da Criança Morreu Aí Você Vai Ficar Por Escrota Dá Criança 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 É Isso Aí Eu Vou Finalizar Esse Episódio Por Aqui E Bem Até o Próximo Episódio É É NÓIS Episódio Criança Criança